Emoção em homenagens no velório de Mário Jorge Lobo Zagallo. Muitos tetracampeões do mundo em 1994 estiveram no local. O Rodrigo Viga foi conferir. Campeões do tetra e muitos fãs participaram neste domingo da despedida do tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo de 92 anos de idade que morreu na última sexta-feira vítima de falência múltipla dos órgãos. O velório do ex-jogador, treinador e coordenador da seleção aconteceu no Museu da Seleção Brasileira, na sede da CBF, Zona Oeste da Capital. Ao lado do caixão, além das tradicionais coroas de flores enviadas por entidades como o FIFA e a própria CBF, uma estátua do tetracampeão mundial que o eterniza na sede do museu. Em frente ao caixão, quatro títulos mundiais conquistados por Mário Jorge Lobo Zagallo, campeão como jogador em 1958 e 62, como técnico em 70 e como coordenador técnico em 1994. Somente no último título do Brasil, em 2002, Zagallo não estava presente. Desde cedo, muitos fãs faziam fila na porta da CBF à espera do momento de despedida de Mário Jorge Lobo Zagallo. Um dos mais emocionados era o torcedor anônimo Ronaldo Pinheiro da Silva. Ele não parava de rezar e chorar. O senhor está muito emocionado, né? O que representava o Zagallo do senhor? Tudo. Era a personalificação do futebol brasileiro. Desde que era brasileiro. E amava o que fazia a seleção? Amava o que fazia a seleção. Dava de tudo para de ser campeão. O também tetracampeão mundial, ex-goleiro Gilmar Rinaldi, classificou o Zagallo como uma lenda do futebol internacional. Eu acho que o Zagallo, como ele participou como jogador, como treinador e como auxiliar, ele ficou completo. É uma lenda. Ninguém conseguiu chegar no nível que ele chegou. Porque ele conseguiu juntar várias coisas. E o trabalho dele como auxiliar técnico do Parreira, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que se pode ver. Porque ele, depois de ser campeão do mundo com treinador, assumiu uma posição como um escudeiro, um defensor do Parreira. E fez esse trabalho, a gente estava lá como ninguém, sabe? Ele não deixou nunca que a coisa batesse e espirrasse no treinador. O ex-volante Mauro Silva disse que depois de Pelé, Zagallo provavelmente foi o maior na seleção brasileira. O Zagallo foi imenso na seleção brasileira, né? Depois do Pelé, sem dúvida, acho que deixou um legado maravilhoso, espetacular, de amor à camisa da seleção brasileira. De alegria, de entusiasmo, né? Enfim, eu acho que eu tive a oportunidade de conviver com ele, de ganhar um campeonato tetra que foi marcante pra gente, pelas dificuldades, pelo tempo que não se ganhavam com o campeonato mundial. E foi uma honra, um privilégio pra mim conviver e aprender com o Zagallo todos os dias, né? Então ele deixou um legado imenso. Eu acho que nesse momento de despedida é agradecer por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro. E protagonista na conquista do tetra nos Estados Unidos em 1994, ao lado de Romário, Bebeto não parou de chorar ao lado do caixão de Zagallo. Os tetra campeões mundiais com o Zagallo, Parreira e companhia, em 1994, nos Estados Unidos, marcaram forte presença na despedida do velho lupo. O tetra campeão mundialzinho era também um dos mais emocionados e lembrou do orgulho que Zagallo tinha em vestir e defender as cores da seleção brasileira. Em 1994, falava, nossa amarelinha é um orgulho, é um privilégio vestir a amarelinha como ele gostava de se referir, né? A camisa da seleção. Nunca vi um cara tão apaixonado por uma seleção brasileira, por um país, por um povo. A identificação do Zagallo, né? Ele nos ensinou isso em 1994, colocou isso na nossa mente, a importância de servir ao país, de jogar pela seleção brasileira, né? Então, é um legado que ele deixa, deixou, nos ensinou e foi fundamental para aquele título acontecer. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que voltou ao cargo na semana passada graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, falou de Zagallo e acha que os valores e o pensamento do tetra campeão devem servir de inspiração para a nova geração do futebol brasileiro. Quando é convocado, seja para uma seleção de colégio, seja para uma seleção de um município, seja para uma seleção de um estado, tem que ter realmente o orgulho de saber que ele é diferenciado. E se ele está ali, num espaço que milhares desejariam, ele tem que realmente honrar e gostar e conviver com aquela convocação. A CBF já planeja e prepara uma série de homenagens ao tetra campeão do mundo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Do Rio, Rodrigo Vilga.